Música Olá pessoal, estamos aqui para degustar um queijo feito pela Marisa da cidade de Estrema, Minas Gerais, sul de Minas. Pessoal, esse queijo aqui é fantástico, é um queijo do tipo frescal, só que ele está recheado com goiabada. Então é um queijo Romeu e Julieta. Pessoal, quando vocês forem visitar Estrema e quem é de Estrema, encomende o queijo. Quem vier de outra cidade, entre em contato com a Marisa e peça com alguma antecedência. Faça um passeio muito gostoso, um contato belo com a natureza, que Estrema é uma cidade linda, maravilhosa. A população é muito hospitaleira. E aí, levem o queijo da Marisa para casa. Vamos degustar. Vamos cortar um pedaço deste queijo delicioso. É um queijo muito gostoso, saboroso. Pessoal, vejam só que beleza. O queijo recheado com goiabada. Observem como é delicioso. Dá água na boca esse queijo. Olha só pessoal, que delícia. Hum, muito bom. Pessoal, o telefone de contato da Marisa, queijo caseiro de Estrema, é este. Código de área, 35, telefone 984372838, com o WhatsApp. Pessoal, não percam, façam sua encomenda. Quem mora em Estrema, em Itapeva, pode encomendar que ela leva até a sua casa. Para os turistas que forem até Estrema, o Sul de Minas, uma cidade linda, maravilhosa, vocês façam encomenda antecipadamente. Entre em contato com a Marisa também pelo Facebook. Vejam o Facebook aqui, ao lado, aqui, vocês podem observar o Facebook da Marisa. Vocês fazerem a encomenda com antecedência, a Marisa irá levar o queijo recheado, o Romeu e o Julieta, até a sua pousada, a pousada onde você estiver instalado. Pessoal, até o próximo vídeo. Vou encerrando por aqui. Até mais!